Estamos de volta com o programa Inovação. Você gosta de interagir com as redes sociais? E por que não interagir também com o nosso programa? Veja como. Você pode participar do programa pelo e-mail inovação.com.br pelo facebook.com.br pelo twitter.com.br pelo whatsapp 027-99927-6943 ou pelo telefone da nossa redação 027-34-34-5723 A partir de agora, também com a gente, o Wagner Fafá do Instituto Brasileiro de Inovação e nosso parceiro aqui no programa. Você é bem-vindo, Fafá. Mais uma vez, obrigado. Qual a importância da inovação para o governo do Estado? É sobre isso que voltamos a conversar agora com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Alberto Gavine. Secretário, como é que o governo vê hoje a questão da inovação? Então, Torinho, nós costumamos dizer que o governo do Estado do Espírito Santo já fez inovação pelo nome da secretaria. Secretaria que antes era só ciência e tecnologia, hoje é ciência, tecnologia, inovação, educação, profissional e trabalho. A preocupação do governo é interagir com todas as áreas do conhecimento, com o mercado e com a tecnologia, com a inovação, de forma que a gente possa agregar mais valor e mais ambiente favorável para a sociedade capixaba. Então, o governo mostra também, mostrou também nesses anos a importância pelo orçamento que essa secretaria, nossa secretaria, quando chegou era um orçamento bem pequeno e hoje é um orçamento bem mais alto do que no início do governo, permitindo que a gente executasse uma série de ações importantes para o Estado, como, por exemplo, o CEPID, nosso centro de pesquisa, que é o primeiro centro de pesquisa do Estado do Espírito Santo que vai ser construído, que está sendo construído em Cariacica, ali no Morro do Iema. É um centro de pesquisa com sede de laboratórios de altíssimo nível. Vai ser o maior centro de pesquisa e inovação do Estado. Ele, na verdade, do Estado vai ser o maior, vai ser o primeiro de um governo estadual. Nós hoje temos centro de pesquisa na UFIS, alguma coisa no IFIS. Infelizmente, as empresas, grandes empresas que têm no Estado do Espírito Santo, não tem seu centro de pesquisa aqui, com exceção da Petrobras, que tem um pequeno centro de pesquisa na UFIS. E esse centro de pesquisa, ele vai atender as necessidades apenas públicas ou ele vai, vamos dizer assim, vender serviço para as empresas também? Isso ainda vai depender de um processo, do modelo de gestão, que vai estar sendo definido pelo grupo gestor do centro, que está sendo em discussão, mas vai interagir sim com o mercado produtivo, com certeza. Secretário, muitas vezes as pessoas, no dia a dia, pensam diante de tantas dificuldades que existem na sociedade, pensam, para que gastar dinheiro em pesquisa? Precisa da educação, da saúde, da segurança? De que maneira que a pesquisa vai alterar e vai influenciar nesses aspectos do dia a dia? É importante ressaltar isso, porque, como o colega que estava aqui anteriormente disse, pesquisa e desenvolvimento é uma fase da inovação que antecede a outorga para a sociedade. Então, o cientista ou o próprio inventor ou o criador, como é o caso do pessoal do Fafá, por exemplo, que são os senhores e senhoras muito simples, que criam coisas importantes, invenções importantes para a sociedade. Então, nesse momento da pesquisa, o governo também atua colocando recursos não reembolsáveis. No momento em que essa pesquisa vira inovação, que atende a sociedade, também o governo apoia de forma que essa pessoa possa, através do protótipo, colocar esse produto no mercado para a sociedade. E o senhor já viu algum resultado desde que isso começou a ser implantado? Desde que a filosofia da secretaria foi por esse caminho? Já, com certeza. O governo Renato Casagrande aprovou a lei da inovação, a lei da inovação, e junto com a lei, o FDI, o Fundo de Inovação, que hoje possui 30 milhões de reais disponíveis para as empresas que trabalham com tecnologia, com inovação. Como é que funciona essa lei da inovação, esses recursos? Como é que a sociedade tem acesso a esse dinheiro para poder criar, para poder inovar? Basta ir ao BANDES e colocar... O BANDES é o agente que processa esse recurso financeiro. Ir ao BANDES e comunicando que quer ter acesso aos recursos da FDI. Esse recurso da FDI ainda vai também apoiar um polo de inovação na Serra. Um polo de inovação voltado para tecnologia de informação, para TI e para eletrônica. Vai também apoiar o Parque Tecnológico de Vitória, em parceria com a Prefeitura de Vitória, para atrair novas empresas inovadoras aqui para o mercado capixaba. Eu quero até botar o Fafá nessa conversa, porque ele participa muito desse mundo, mas antes eu queria só tirar uma dúvida em relação ao que o senhor falou, que é a dúvida de muitos telespectadores, provavelmente. Qual a diferença entre um centro de pesquisa e um polo de inovação? Então, o centro de pesquisa é um ambiente constituído de diversos laboratórios que se coloca à disposição do mercado, público ou privado, para determinadas tarefas. O polo de inovação ou parque tecnológico são ambientes que recebem empresas inovadoras, são ambientes preparados para que as empresas venham, se instalem e criem um ambiente de inovação favorável a todas essas empresas. Na verdade, então, polo e parque é isso, é um ambiente onde as empresas inovadoras podem se instalar e ir ali fazer o desenvolvimento dos seus produtos, dos seus processos. Seriam as incubadoras que a gente fala muitas vezes também? O polo e o parque já são empresas já segmentadas. É o momento do empreendedor que ainda quer criar a sua empresa, então ele entra no incubador para poder se preparar para criar a sua empresa. Para fazer essa estrutura do governo, com centro de pesquisa sendo construído, polos por todo o Estado, isso está funcionando bem? Você acha que é isso que o Estado está precisando nessa área de inovação? Eu acho que era isso que o Brasil precisava. O Espírito Santo, mais uma vez, saiu na frente. Então, quando chega um governo do Estado que pensa no futuro, que investe em inovação, investe em ciência, tecnologia, trabalho, educação profissionalizante, o resultado, mais cedo ou mais tarde, aparece. E aqui está aparecendo mais cedo. Então, você tem as incubadoras, tem os polos industriais, centros de capacitação. Então, na verdade, para nós é totalmente positivo. Secretário, nessa área, muitas vezes, a gente parte até de um sonho. A inovação é uma coisa, até uma ideia, uma filosofia. Qual é o sonho do senhor? O que o senhor espera que aconteça nessa área no Espírito Santo? Nós queremos e pretendemos, e o planejamento estratégico do governo aponta para isso, criar uma grande rede voltada para a inovação. Nós já demos os primeiros passos, por exemplo, com o CEPID, com o apoio ao Parque Tecnológico Vitória, com o Polo Inovação da Serra. Uma outra coisa que aconteceu aqui no Estado, que é muito importante, o Estado do Espírito Santo passa a ter um Instituto Nacional de Mata Atlântica, que foi uma ação desse governo. O Museu Melo Leitão em Santa Tereza virou um Instituto Nacional de Mata Atlântica. O que isso vai trazer para o Espírito Santo? Muito conteúdo tecnológico, muita inovação, que muitos pesquisadores de alto nível virão para o Estado trabalhar esse assunto. E isso tudo vem ao encontro da criação da nossa Universidade Estadual, na nossa rede de escolas técnicas, na nossa feira, ou da nossa Semana de Ciência e Tecnologia, que é o maior evento do Brasil. Quer dizer, então, há um ambiente muito favorável no Espírito Santo para a inovação. E a feira está marcada para? Outubro. Outubro. É a maior feira do Brasil. A maior feira do Brasil. Então, eu vou encerrar aqui. Eu que vou dar uma viajada agora. O Espírito Santo, nós aqui poderíamos ser referência nacional em inovação? Você acha que vai ser possível ter esse sonho? Se nós continuarmos nesse caminhar, muito provavelmente poderemos ser sim. É um Estado pequeno, que é mais fácil de trabalhar a rede. Existe um ambiente muito favorável do governo, das instituições como IFES, UFES, dos parceiros como o Instituto que o Fafá coordena, da sociedade, das escolas que compraram a ideia de inovar dentro dos seus ambientes, o mais simples que sejam. Nós temos coisas maravilhosas no campo da inovação industrial, tecnológica, inovação social, inovação para sustentabilidade, os coletivos sociais que existem aqui na Grande Vitória, com a garotada fazendo coisas magníficas. Tudo isso junto, com certeza, criar um ambiente possível que essa proposta aconteça em curto espaço de tempo. Secretário Fafá, obrigado por enquanto. No próximo bloco, é hora do quadro Campeão de Audiência, o Momento do Inventor. O programa Inovação volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho